Nós quer estar, nós quer estar, nós quer estar Boa Nass, nesse vídeo a gente vai falar sobre Pantam, Samson Fiquem tranquilos, é outro idioma, é algo tranquilo, mas muito importante para se conhecer E empregado muito no, vamos dizer, para startups, venture capital E também no valuation de empresas como um todo Aliás, você vai começar um negócio, vai avaliar um negócio Fazer o valuation, determinar o valor da empresa É importante conhecer essas siglas aqui E melhor, estimar os valores dessas siglas O PAN é o Potential Addressable Market O TAN é o Total Addressable Market ou Total Available Market O SAM é o Serviceable Addressable Market E o SOM é o Serviceable Obtainable Market Então, o que tem em comum é o M, é o Market Então, são siglas de estimação de tamanho de mercado Desde um mercado potencial, que é o PAN Até o mercado que você tem condições de obter de fato Que é o SOM Então, vamos discutir o que são essas siglas, o que elas significam E vamos ver um exemplo, inclusive, do Pitch Deck Que é aquela apresentação rápida para vender o projeto Que foi usado pelo pessoal da Airbnb Então, vamos lá para o papel para entender as definições Então, em primeiro lugar Vou colocar aqui o PAN Então, que é o Potential Potential Addressable Só tem palavrão aqui, hein, pessoal É, Market Que tipo de mercado é esse? Bom, primeiramente, como a gente está avaliando mercado Isso daqui é dinheiro, tá certo? Clientes, dinheiro Então, basicamente, pegar o quanto você planeja cobrar de preço Vezes o número de clientes Então, basicamente, essa quantia monetária aqui Isso vale para todos Número de clientes Pode ser pessoa física, pessoa jurídica Ou transações Vezes o preço E aqui, alguns usam o preço médio Estimado Ou a mediana Do preço Aí depende Você conhecer o seu mercado E estimar, assim Qual que é a melhor medida para definir o preço E vale até a pena fazer as duas medidas O que tem aqui nesse No Potential Addressable Market? Aqui a gente está falando De um mercado Que inclui as pessoas Inclui as pessoas Transações Pessoas, entendo Pessoas físicas ou jurídicas Que Podem Virar cliente Clientes Potencialmente No futuro Então, jóia Potencialmente No futuro Então, esse é o PAN A ideia do PAN Isso quer dizer que a gente não está restrito somente ao hoje Então, a gente está olhando também O futuro Tá certo? Mais ligado ao hoje A gente tem aqui O TAN Que é o Total Addressable Addressable é o endereçável, né? É aquele mercado que você está disposto a seguir Ou direcionar os seus recursos Alguns chamam de Available Então, Available quer dizer disponível Market Então, é o mercado total Que você está Está endereçando É endereçável Para o seu negócio É E aqui a gente está falando Do número total De Número total De Pessoas É No mercado Alvo Então, jóia Muitas vezes as pessoas Olham para isso daqui E falam Ah, meu mercado total Addressable Market É o mundo Não é verdade Tá certo? Então Cuidado Você tem restrições Você tem limitações Você faz um produto Por exemplo Em português E não converte para o chinês E aí você Mandarim Você não vai ter acesso Mesmo se você converter para o mandarim Nem todo mundo na China Fala mandarim Então, você tem Restrições ali Nem todo mundo usa internet Então, cuidado Falar Ah, é o mundo todo Não necessariamente Tá? Então Qual é o mercado Para aquele Total de mercado Para aquele produto É Que você tem Tá certo? Que não necessariamente Você atinge Hoje Tá certo? Você pode atingir Num período futuro Mas ele Ele tá lá Tá? E entendendo aqui O segundo Esse próximo Melhor O sum Que é o serviceable Serviceable Addressable Olha, isso é legal Para quem quiser Achar nome Para filho Sugerir nome Para filho E tal Addressable Adressable Junqueira Por exemplo Junqueira Pereira É Market É O que que é Esse daqui É o São São aqueles Que eu vou É o mercado Que eu vou conseguir Prestar o meu Vamos dizer Atingir Prestar o meu Meu produto Meu serviço É Mas Com os canais De venda e distribuição Que eu tenho Tá certo? Então Essa é uma grande Diferença Desses dois Aqui Aqui É o total No alvo Esse daqui O sum É Eu atinjo Com os canais De distribuição Que eu tenho Então Para sair desse sum Para o sum Eu preciso ampliar Meus canais De distribuição Tá ok? Posso mexer Por exemplo Ah No 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 preço Também É De Pessoas Então Número total De pessoas É Que Podem Ser Atingidas Com Os Nossos Canais De Venda E distribuição Tá? Então Você já tem Canais De venda E distribuição O sum É esse mercado Que pode ser Atingido Com esses canais Ah Quero chegar No TAM Você vai ter Que ampliar Esses canais De distribuição Aqui Tá? Uma coisa Tudo isso É dinheiro Lembra-se Número de clientes Ou transações Vezes o preço Então Todos esses São estimativas De mercado De dinheiro Tá joia? Então Esse daqui O TAM E esse é um exercício Que tem que começar Com qualquer Projeto De avaliação De empresas Entenda O seguinte Para quem Vê Um fluxo De caixa Para quem Vê Uma demonstração De resultados A primeira linha São as receitas E o que a gente Está falando aqui São de estimativas De receitas Tá? Então Para estimar receita Você tem que estimar Justamente O potencial Total O que você Vai atingir E aí nós temos O som Que é o Serviceable Quer dizer Que Serviceable Quer dizer Que eu Atingjo Com meus canais De distribuição E aqui tem Um E Obtainable Vai mais Um Um palavrão Aqui É Market Então É o É o mercado Que eu consigo Atingir Com meus canais De distribuição E venda E eu Estimo Atingir Mesmo Quer dizer Obter Esse mercado Tá? E aqui é uma Então Também de novo Isso é dinheiro É Isso daqui É uma parcela Tá certo? Um percentual Uma parcela Do Sam É Que eu vou Colocar aqui Que Pretendo Ou que será Abocanhado Abocanhado Atingido É o que a gente Pretende de fato Conseguir Então assim 10% Daquele mercado 5% Daquele mercado Tá joia? Então Essas são as Principais Medidas Aqui É Eu vou Colocar uma Observação Aqui Dentro desse Sam E isso é uma Coisa pra ficar Além É alerta E é interessante Estimar Eu tenho Eu tenho O O Chamado Early Evangelists Também conhecido Como EVG É Quem são esses caras Aqui? São aqueles Evangelistas Iniciais São aqueles Primeiros Compradores Do seu produto Do seu serviço E não somente Vão comprar Mas vão falar bem Vão te ajudar A melhorar o produto O serviço Tá? Então Precisa de um carinho Especial Tá de olho Com eles Interagir Bastante Justamente Pra Eles ajudarem A você A atingir Esse som Aqui Tá certo? Então Essa aqui É a sua estimativa O seu som Aqui Que você vai atingir Ele vai virar Receita Tá certo? Então Ele Após algumas Transformações Ele vai virar As suas receitas Então Por isso É importante Tê-lo aqui E conhecê-lo Essas coisas Estão Uma dentro Da outra Então A gente pode Fazer aqui E esse É um Desenho Muito comum Por aí Então Você tem aqui Um vai agregando O outro Então Eu tenho O Pan Abraça O Tan O San E o Som Aqui O Tan Abraça O Sam E o Som E o Som Tá aqui E os Evangelistas Os Evangelistas Estão aqui dentro Desse Som É Então É isso que quer dizer Cada uma dessas coisas E é um exercício Muito importante Antes de você fazer Qualquer avaliação Ou até montar Quando você tá montando Seu plano de negócio Seu business plan Da sua startup Da tua empresa Estimar Cada uma Dessas medidas Tá ok Pra fazer Essa estimação Existe Existem várias Várias formas Tá Mas existem Duas abordagens Principais Digamos assim Uma Que é chamada De Top down A abordagem Top down É como o próprio nome Fala Ela começa Aqui de cima E vai Vindo Aqui pra baixo Tá certo É Isso quer dizer o seguinte Você vai Por exemplo É Estimar o mercado Internacional Condições macroeconômicas Pra onde tá indo o mundo Depois Você vai ver A situação Nacional Vai olhar O setor Tá certo Vai fazer uma análise Do setor Vai olhar Os concorrentes É E todo o mercado Local Tá certo Até chegar Na sua estima Aditiva do som É Essa é uma abordagem A outra abordagem É O contrário É a conhecida Como Bottom Up Que ela Justamente Ela começa De baixo E vai Subindo Tá E aí Justamente Ela começa Vamos estimar Quanto que a gente Consegue vender Por aqui E tal Isso aqui é importante Você olhar Também Entendendo Sua capacidade De produção Como Você vai conseguir Fazer essas entregas E tal Desenvolver os mercados E aí Você vai Crescendo E fazendo Toda essa expansão Ou melhor Todas essas Projeções Até chegar Nessas medidas Essas três medidas São as três principais Tá Então O TAM SAM E SOM São as três principais Então O PAM É Já olhando mais o futuro Mas Projetando essas daqui Pra quem é um investidor Pra quem vai analisar A empresa De vocês No seu planejamento Plano de negócio Ou no seu valuation Conhecer Conhecer Isso aqui É muito importante Até pra você Por exemplo Não colocar premissas Que você coloca Por exemplo Taxas de crescimento Que supera todo o mercado Então Uma hora Você vai bater no teto Tá certo Ou até Você vai perceber o seguinte Olha Pra Passar daqui Pra cá Eu Os canais de distribuição Que eu tenho Não servem Então Vou ter que criar Novos canais de distribuição Ou vou ter que investir Em canais de distribuição Pra isso Tá E até Como você vai atingir Esse mercado Aqui Como que eu vou Capturar Esses 10% 20% Desse sum É algo muito importante Passar aqui Os evangelistas Eles vão comprando Ideia rápido Mas assim Passar dos evangelistas Pro resto do mercado É um grande desafio Tá certo Se fala até É o Crossing the chasm Como fala É cruzando o abismo Então Tem uma distância Entre os inovadores E o resto Do mercado Uma grande parcela Do mercado É E isso Você tem que pensar Como superar isso É Qual dessas duas Abordagens Usar Top down Bottom up Normalmente Às vezes Alguns mercados Você já tem mais informações Então Conseguir informações De consultoria Os outros relatórios E aí consegue Construir isso daqui É Então Quando você tem mais Informações Ou relatórios E tal Aí você consegue Construir isso De uma maneira Mais fácil O bottom up Também é Muito interessante Porque aí você Esquece um pouco O mercado Aí você vai vendo As suas capacidades E aonde você pode Ir atingindo Cada um Então você vai Construindo esses mercados Vai Pensando neles E uma coisa Que é interessante É fazer até as duas Então Essa é uma recomendação Fazer As duas abordagens Porque Aí você pode até Detectar Assim Não necessariamente Erros Mas exageros Ou às vezes Conservadorismo Demais Que acaba Prejudicando Subavaliando Ou superavaliando A sua projeção Tá ok? E aí você pode Pegar por exemplo Ah vou desenvolver Um app De jogo de Android Em português Legal Então aqui Qual que é o meu Mercado aqui? Ah como é em português É aqui Vai ser Brasil Portugal E o pessoal Que usa Android E tem smartphone Aí o meu sum Quem que eu vou conseguir Atingir? Ah pelo meu esforço De distribuição Marketing E tal É o pessoal Na faixa etária De 15 a 30 anos Jóia E quanto que eu consigo Olha Dadas as verbas Que eu tenho E as condições De capacidade Talvez eu consiga 5% desse mercado Aqui Ou 50 mil usuários Tá certo? Então esses exercícios São bastante interessantes E vamos lá Pro Chrome É Eu vou mostrar Pra vocês Um exemplo disso Esse aqui É um artigo Que saiu Na Medium É Reficulado Sempre bem legal A Medium aqui E fala justamente Do Pitch Deck De alguns Pitch Decks Esse daqui É da Airbed & Breakfast Que era o nome Original da AirBnB Tá certo? Então olha Quem não sabia O AirBnB Já teve outro nome Aliás Muitas das startups Já tiveram outro nome Então aqui É o Pitch Deck Pitch Deck É aquela apresentação Que se faz Pros investidores Anjo Tá certo? Logo no comecinho Na fase seed Na fase semente É Quem não entende Muito dessas fases Dá uma olhadinha No vídeo Ciclo de Venture Capital Que eu explico isso É E aí Quero mostrar aqui Ele pega E vai fazendo Toda a apresentação Eu vou passando Mais rapidinho Aqui ó Aqui que eu quero Chegar Então ele faz Ali ó Toda a Projeção Então Ele tem o TAM Que ele chamou ali Na apresentação Total Available Market Então são todas As viagens Que são reservadas No mundo Então mais de 2 milhões Isso na época Que eles fizeram O pitch A apresentação Aí o Serviceable Addressable Market Ou serviceable Available Market Que ele colocou Disponível Eles colocaram Como 560 milhões Justamente isso Isso de transações Não é dinheiro Então é de transações Porque depois Ele converte em dinheiro Então ele está falando Ah Essas são as que são Online Tá certo E vamos dizer Mais baratas E aí Chegou O que que ele A fatia de mercado O som Tá Que ele pretende Obter São de 84 Milhões De viagens Com Na época Airbed Breakfast Depois virou AirBnB Tá ok Então tá aí Como é usado Então você vai fazer Uma apresentação Vai fazer uma análise Depois ele detalha O resto do produto E tal E assim por diante Os valores De taxa Então aqui Aí ele pega E converte Aqui as viagens Projetadas Pega uma taxa média E chega na Renda projetada Então pra isso Que serve Fazer toda essa Projeção Então primeiro Definiu um Então um mercado Total Definiu O que ele vai Atingir desse mercado E desse mercado Aliás O que ele pode Atingir E depois O que ele Pretende de fato Atingir Com o que ele tem Tá certo E aí transforma Multiplica pela taxa No caso E aí transforma Em receitas Muito bem pessoal Tá aí o que que é Pantam Samson Siglas importantes Pra fazer um valuation Pra montar um plano de negócios Pra gerenciar A sua startup É E quem vai fazer um pitch Uma venda do negócio Aí pra tentar Arrecadar Levantar capital Tem que ter esses números aí É Na mente E estimá-los Pra Pra justamente Ter sucesso Na captação Pois vai ser questionado Pelos investidores E vocês vão encontrar isso Em prospectos De IPOs Também Porque justamente Vai vender a empresa Eles vão colocar Essas siglas Estão ficando cada vez Mais famosas Tá bom Até mais E aí Estar as castas Nem pensar Nas castas Não Amém.